Está sendo alto, mas parece um céu no chão, sei lá. Em mangueira, poesia, feito o mar se alastrou, e a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar, que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais. E os olhos não conseguem perceber, e as mãos não ousam tocar, e os pés recusam pisar. Sei lá, não sei, sei lá, não sei, não sei se toda beleza e que lhes falo, Sai tão somente do meu coração, em mangueira, poesia, não sobe e desce constante, Anda descalço ensinando, o modo novo da gente viver, de pensar e sonhar de sofrer, Sei lá, não sei, sei lá, não sei não, a mangueira é tão grande, que nem cabe explicação. Está sendo alto, mas parece um céu no chão, sei lá, tem mangueira, poesia, feito o mar se alastrou, E a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar, que a vida não é só isso que se vê, É um pouco mais. E os olhos não conseguem perceber, e as mãos não ousam tocar, e os pés recusam pisar. Sei lá, não sei, sei lá, não sei, sei lá, não sei, não sei se toda beleza e que lhes falo, Sai tão somente do meu coração, em mangueira, poesia, não sobe e desce constante, Nada descalço ensinando, o modo novo da gente viver, de pensar e sonhar de sofrer, Sei lá, não sei, sei lá, não sei não, a mangueira é tão grande, que nem cabe explicação. Sei lá, não sei, 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 sei lá, sei lá.